20 anos atrás, as pessoas escondiam as pessoas com deficiência. Era até cultural. Depois começou a abrir. Claro, sempre teve famílias que furaram essa bolha, mas a maioria era escondida. Depois começou a se abrir, começou a se falar, o ativismo começou a entrar nas pautas, até nos governos, até os marcos do governo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência do Brasil é de 2015, é recente. Com a história da humanidade de tantos séculos, nos Estados Unidos começou em 1990. Também começou recentemente as leis vigorarem. Mas é importante você falar para eu trazer os pais de novo. É curioso, porque existem pais que são pais presentes, casados ou divorciados, que nem eu sou divorciado, mas eu tenho guarda compartilhada dos meus filhos e sou um pai bastante presente. Mas tem pais presentes, casados ou divorciados, que fazem quase tudo, mas são muito afastados da questão da deficiência do filho. E, culturalmente, tem muito machismo no Brasil. O homem tem vergonha. Às vezes, ele culpa a mãe. E as mães, elas pegam o assunto para elas, elas são mais corajosas. Não gosto de falar que elas são mais fortes, porque é fácil falar que a mulher é mais forte, então é esperado que ela faça. Porque o homem também pode ser forte. Mas as mães assumem muito mais e falam da deficiência, como você disse que eu falo. Mas, assim, quem a gente procura trazer para perto do coletivo são esses pais. Porque, infelizmente, tem uma estatística muito alta de pais que abandonaram as famílias. Pais totalmente ausentes ou parcialmente ausentes. E é uma estatística horrível. E esses pais, a gente não consegue chegar, porque eles precisam primeiro voltar para a família. Eles não vão vir para o coletivo ou perto da gente. Eles têm que, primeiro, voltar para a família, voltar a cuidar dos filhos, voltar a pagar pensão. Então, é um desafio que a gente não consegue, não vai conseguir resolver. Nós, dentro das nossas limitações. Agora, esses pais que estão próximos e que têm vergonha, e que escutarem, que têm 12 pais falando, e que tem o grupo de WhatsApp que já amplia para 40, que ele pode entrar. Às vezes, tudo que ele precisava era um empurrão. Porque não adianta a gente ficar dando palestra, olha, é uma vergonha o pai não assumir a deficiência do filho. Porque você não vai conseguir, o cara vai ficar mais longe de você, vai ofender a pessoa. Tudo bem, ele tem espaço para melhorar como ser humano. Nós também não estamos passando pano, dizendo assim, não, ele tem o tempo dele. A gente quer que ele corre, irmão, que o tempo está correndo. Mas, quando a gente fala, faz eventos, recebe, acolhe, faz a nossa convenção de um ano, agora a de segundo, algum assunto ele vai, pô, que nem a gente vai fazer um evento literário em março. Só livros sobre deficiência. No coletivo tem dois pais que escreveram livros sobre deficiência. O Sérgio Nardini e o Guilherme Bucco. E ainda tem o... que eu vou conversar com ele a semana que vem, que é do grupo de WhatsApp, que vai lançar um livro o mês que vem, que também vai participar. Mas, de repente, o cara... Puxa, eu gosto de literatura, eu escrevo... Eu vou... o Maurício Moniz vai ter a live segunda-feira com ele. De repente, o cara vem... ou então o cara vem pelo Setembro Amarelo, que está com depressão, ou o cara vem pela palestra do Sérgio, vai com a cara do Sérgio, vem ali da rede do Sérgio. Então, esses pais que são milhões de pais que são presentes, mas que não atuam no ativismo e que têm espaço para se aproximar do filho, porque a gente sabe que o filho e a filha percebem quando o pai ou a mãe, mais o pai, porque acontece com as mães, mas acontece muito mais com os pais, mas o pai não dá atenção, tem um certo desprezo, a criança mexe com a autoestima dela, ela vai crescer com mais problemas ainda, porque ela já tem que lidar com muitas visitas médicas, às vezes passa com bullying na escola, porque é uma criança que tem a voz anasalada, mil coisas, né? E ainda tem a falta de afeto total. Total não existe, mas é um afeto mais amplo do pai. Então, esses pais, homens, que a gente tenta trazer para o nosso lado, porque eles vão falar, o Niltinho e o Daniel estão falando tão naturalmente, pô, nunca encontrei dois pais falando assim, né? Malha e Malha encontro um. Sabe que a gente fez uma live com aquele rapaz que é do Pepo, da família do Pepo, o Henry, ele tem um subnome estrangeiro, me fugiu o Henry, no final do ano, ele tem umas páginas, ele tem muita interação. E o Henry que eu achei, pô, o Henry é um dos ativistas homens que estão há mais tempo que eu ouço falar, está desde, acho que, 2016. Lembrando que tem mães que estão desde 1990, né? Eu sempre tento fazer esse recorte, para a gente tirar a ideia do pai-herói. Mas o Henry é um dos pais que está há mais tempo se envolvendo e tratando da questão da inclusão. O Henry falou para mim e para o Guilherme, eu nunca me reuni com dois pais atípicos. Falei, nossa, eu pensei que fosse comum. É que no meu grupo sempre tem muitas mães. tem poucos pais serem de Pidade, a ONG dele é uma ONG grande. Falei, puxa, se o Henry, para mim, é uma referência que está há mais tempo do que eu. E tem as mesmas dificuldades. É um grande, entrega muita informação, entrega muito conteúdo. Ele não encontrou dois pais para conversar num mesmo evento, eu fiquei bobo. Você vê como o buraco, né? Então, outros pais vão se surpreender e vão se aproximar da gente.